Primeiro tema do dia, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal derrubou agora à tarde uma decisão da Justiça Federal de Pernambuco que barrava a privatização da Eletrobras. A decisão do ministro atende a um pedido da Câmara apresentado ao STF no último dia 15 de janeiro. A Advocacia Geral da União, que representa o governo da Justiça, fez o mesmo pedido. Com a decisão, o governo e a Eletrobras poderão contratar os estudos necessários para o processo de privatização da Eletrobras. E quem traz mais detalhes, vamos entender este assunto, é a nossa Denise Campos de Toledo. Olá, Denise. Olá, pessoal. O governo, desde o começo, ao elaborar o orçamento deste ano, conta com a privatização da Eletrobras, que deve garantir uma receita de 12,2 bilhões de reais. O governo não pretende simplesmente transferir o controle da estatal para o setor privado. Ele vai vender ações, emitir novas ações, reduzir a participação, ficar com as Golden Share, que são uma questão de controle estratégico, que é um dos grandes desafios, é o governo gerar confiança quanto a essa situação estratégica de estabelecer na área de energia. Agora, de qualquer modo, mesmo contando com essa privatização, o governo anunciou hoje um contingenciamento no orçamento de 16,2 bilhões de reais. Ele vai segurar despesas, deixar uma margem para remanejamento, até ter certeza de que vai conseguir cumprir a meta deste ano, que é de um déficit, novamente, de 159 bilhões de reais. Mas, a favor, ele conta com um crescimento maior da economia, elevou a projeção de expansão do PIB este ano para 3%, o que tenderia a garantir uma maior arrecadação. Agora, eu pergunto a vocês, vocês acham que haverá condição política de o governo privatizar a Eletrobras este ano, diante de todas essas dificuldades que nós estamos vendo em relação à reforma da Previdência? O governo está tendo muita dificuldade de negociação com o Congresso e a privatização da Eletrobras é uma questão que também não pega muito bem junto à opinião pública. Então, qual a avaliação de vocês? Vera, começo com você. Patrick, eu pensava exatamente isso, essa pergunta da Denise, enquanto ela explicava a situação. Em primeiro lugar, é importante dizer que eliminar do ministro Alexandre de Moraes não garante que a Eletrobras vai ser automaticamente privatizada, como muita gente pode pensar. Até as manchetes dos portais estão bastante confusas nessa questão, até meio sensacionalistas, ao meu ver. O que ela permite é que se façam estudos que são preliminares ao projeto de efetivamente privatizar a Eletrobras. Quanto a se conseguir ou não fazer neste ano, que é a pergunta que a Denise deixou para a gente, eu acho bastante difícil. Porque é um processo que vai ser sujeito a várias tentativas de impugnação judicial, como já houve essa de impugnar desde o nascedor, a cada etapa que se avançar, abrir o showroom, o data room ali para interessados, depois fazer efetivamente o edital, lançar o edital, os consórcios se interessarem. Cada uma dessas etapas vai haver questionamentos judiciais daquele grupo que sempre questiona esse tipo de coisa. PT, centrais sindicais, os sindicatos ligados a esse setor de energia que são bastante ativos, bastante ligados à CUT. Então, tudo isso, toda essa panela de pressão no ano eleitoral, não acho que é algo que o governo vai conseguir sustentar. Essa batalha atual da reforma da Previdência já mostra que é difícil ganhar esse tipo de contenda num ano em que as pessoas estão tão na retranca. Deputados, senadores, que vão ter um papel importante aí para votar projetos nessa etapa preparatória para o leilão. Seria importante. Eu sou a favor da privatização da Eletrobras. Eu acho que é um elefante branco que segue a privatização da Telebrás, que era um congênere do setor de telecomunicações, se mostrou muito boa para o Brasil. Apesar dos problemas que tem até hoje, o setor de telefonia e de telecomunicações avançou efetivamente, se modernizou. E o setor de energia elétrica precisa passar por uma modernização semelhante. Além do que, a Eletrobras hoje em dia foi transformada pelo PT e pelo PMDB, por esse consórcio, que é muito atuante lá, em mais um logradouro para pilhagem e para roubalheira explícita. Roubaram ali na Eletrobras o irmão do Palocci, o grupo do PMDB do Edson Lobão, o grupo do PMDB do José Sarney. Cada um foi lá e como no assassinato do Expresso do Oriente, enfiou a sua faquinha na Eletrobras. Então, para acabar com esse escoadouro de dinheiro público, era importante privatizar. O que você acha, André Azar? A Vera falou em certo sensacionalismo da cobertura jornalística dessa notícia, da ação do Alexandre de Moraes, permitindo que a coisa avance. Porque sensacionalista também foi, sobretudo foi, a decisão do juiz, em seu ativismo judicial, que impediu, que bloqueou parte dessa medida provisória do governo federal. E fez isso se valendo de profunda desinformação. Não que ele, juiz, estivesse desinformado. A comunicação foi com método a favor da desinformação. A medida provisória do governo não excluía o debate necessário, o projeto de lei. E aí a questão da Denise entra forte, porque o Congresso terá de tratar desse assunto. A venda da Eletrobras precisará tramitar no Congresso, portanto ser discutido pela sociedade, que, goste ou não, o Congresso é, sobretudo a Câmara, o representante da sociedade. Essa medida provisória, voltando, foi proposta pelo governo, como dissemos aqui, falamos naquela ocasião, porque aqui nesse programa, quando nós tratamos desse assunto, dessa liminar do juiz, nós conseguimos colocar muito bem, eu estava vendo hoje mais cedo, colocar muito bem a bola no chão e explicar o que estava em curso. Essa medida provisória tinha por base apenas criar condições para estudos preliminares. Não era uma medida provisória que ia fazer, acima do debate público, atropelando o Congresso, avançar a privatização, que privatização não é, como também explicou a Denise, a diluição do controle do Estado sobre a Eletrobras. Aí está, né? Contra o ativismo judicial e medidas como essa, propostas por partidos como PT, PSOL, acontecerão muitas vezes, e muito mais do que o habitual ao longo desse ano eleitoral. No entanto, com a adesão de juízes que estão fazendo política, alguns dos quais contra a reforma da Previdência, outros contra a venda de estatal, tudo em favor da defesa do Estado como nós temos hoje. Não se esqueçam de que juízes são o alto da pirâmide do funcionalismo público, são aqueles afetados, por exemplo, pela reforma da Previdência, ou os principais afetados por isso. Há, do ponto de vista de setores importantes, influentes do Judiciário e do Ministério Público, um ativismo judicial deliberadamente contra as reformas, e que beneficiam, no final das contas, porque são ações políticas, os interesses do PT. Então agora, tá? Como a Vera disse, o governo pode tocar em frente o exame, né? O estudo das possibilidades técnicas para a operação com a Eletrobras. E mais adiante, uma vez concluído isso, vão ter todas as etapas de que a Vera falou, contando fundamentalmente a discussão no Congresso. E aí, embora eu esteja muito pessimista com a agenda de reforma, vocês sabem que eu sempre fui otimista, estupidamente otimista, em relação à reforma da Previdência. Eu agora mudo um pouco de opinião, vendo o que está acontecendo, mas acho que curiosamente, curiosamente não, obviamente, talvez o trâmite é mais fácil, mais possível que ocorra a operação com a Eletrobras, a diluição do controle do Estado sobre a Eletrobras, do que a reforma da Previdência. Mesmo assim, ambas muito difíceis. Madu, você, o que você acha dessa discussão toda? Primeiro, pegando o embalo aí no vácuo do André Aza, com todo respeito, mas o que eu percebo também, André Aza, além da interferência política de alguns juízes, o que eu percebo também é um grande desconhecimento de economia, de economia contemporânea, de como o Estado deve participar da economia de um país, tudo isso por parte dos mesmos judiciários. Eu acho que isso é uma falha no entendimento de muitos dos nossos juízes, assim, eu vejo que isso seja, às vezes, intervenção política, não. Pode haver também, mas eu acredito que a maior parte das vezes é pura incapacidade de entender como funcionam as economias contemporâneas. Eu acho, pessoal, que a opinião pública hoje, ela cada vez mais tende a ser, compreender e entender a importância da privatização. Não fosse esses últimos anos de verdadeiro desastre, né, que o consórcio PT e PMDB promoveu no setor elétrico, eu acho que isso já serviu como experiência suficiente para uma grande parte da população, pelo menos a mais esclarecida, entender quão danoso é a interferência do Estado, do governo, né, principalmente do governo do setor elétrico. Com relação ao Estado, você já tem a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que pode coordenar, influenciar, digamos assim, uma política de energia de um caráter mais geral e tal, regular o setor. Mais do mais, só mais do que provado, que você tem que realmente privatizar o setor de energia, inclusive a Petrobras, né, no caso aqui do Tragonesa, porque essa não é nem mais uma necessidade, não é mais uma demanda, isso é uma realidade do mundo, entendeu? O que te mostrou, te mostra que é a forma mais eficaz das pessoas poderem, digamos, usufruir, né, da melhor forma a sociedade desistir dessas fontes de energia. Mas é claro pra mim, eu acho que a opinião pública já não tem mais, já foi pior, Vera, na minha, no meu modo de ver, já foi pior esse discurso de privatização, que é o entendimento, o apoio da opinião pública. Hoje, cada vez mais você consegue agregar opiniões favoráveis. Concordo com o Madu, que isso vem perdendo força, que tá um pouco desmistificado, a gente já falou isso aqui, mas as pesquisas mostram que ainda tem ali uma relutância das pessoas. Privatização ainda é vista como tabu. O último data folha mostrou isso. Foi o último data folha. E em ano eleitoral, ninguém mexe nessas coisas. O problema é esse, ninguém quer mexer em vespeiro em ano de eleições. Mas se o governo conseguir aprovar a legislação necessária pra privatizar a Eletrobras e deixar todo esse arcabouço pronto pro próximo governo, eu acho que isso já vai ser um legado importante. Não vai ter esse efeito de entrar 12 bilhões no caixa só desse ano. E eu acho que quem fez o orçamento contando com esse dinheiro, contou com o ovo na cloaca da galinha, porque era muito óbvio que tinha dificuldades políticas de aprovar isso, mas se deixar esse arcabouço jurídico montado pro próximo governo, de forma cristalina e tendo defendido isso na campanha, etc. Fazer essa privatização, essa e outras que emperram e ingessam aí o Estado brasileiro, já vai ter sido um legado importante, positivo do governo Michel Temer. Alguma coisa aí, André Azal? Vamos seguir? Não. Então vamos lá. Só lembrando que a gente volta a esse tema no final.